É uma alombra muito louca, eu já fumei 45 becs, tá ligado? Olha só, velho, o mamão, o pé de mamão O cara que colocou o nome dessa planta é um gênio, velho Porque ele olhou pra mão dele e olhou pra planta e disse O mamão Caraca, velho Essa alombra é muito massa Pela minha condição Tchau